O nosso grupo trabalha com o acidente vascular cerebral, ou AVC. O AVC nada mais é do que a interrupção do fornecimento de sangue para uma região do cérebro. Existem dois tipos de AVC. O hemorrágico, que ocorre quando um vaso doente se rompe, liberando o sangue. Porém, o sangue pode ser tóxico quando não está dentro de veias e artérias, o que torna esse tipo de AVC bastante perigoso. O AVC isquêmico ocorre quando algo bloqueia a passagem de sangue por um vaso, impedindo que o sangue chegue às células e supra suas necessidades de energia e nutrientes. O AVC é a segunda causa de morte e a terceira causa de incapacidade no mundo. Por isso, é muito importante que existam pesquisas que busquem formas de tratamento para essa doença. Nossa pesquisa é voltada justamente para isso. Buscamos encontrar substâncias que possam auxiliar no tratamento das lesões causadas no cérebro pelo AVC isquêmico. A angiotensina 1A7 é uma substância que participa dos mecanismos de regulação da pressão do sangue e é produzida pelos rins. Muitas pesquisas têm mostrado que a angiotensina 1A7 pode proteger as células do cérebro contra os danos causados pela falta de oxigenação. Por isso, com a ajuda da FAPENIG, nossa pesquisa tem buscado formas de utilizar essa substância para tratar a lesão causada pela isquemia. Várias substâncias já foram testadas para o tratamento do AVC, porém, nenhuma delas foi aprovada para o uso em humanos. Por isso, nosso grupo tem utilizado não só a angiotensina 1A7, mas também a sua associação com nanotecnologia, com o objetivo de melhorar a eficiência da angiotensina 1A7 e assim conseguir melhores resultados e possivelmente um novo medicamento para o tratamento do AVC. O nosso grupo, liderado pelo professor doutor André Ricardo Nascensini, vem buscando novas estratégias para o tratamento dessa doença que afeta o sistema nervoso central, deixando sequelas e piorando a qualidade de vida do paciente. Música Música